No começo da noite, máquinas da prefeitura retiraram as manilhas que impediam a passagem dos carros. A SMT refez a sinalização vertical e preparou os semáforos. Reimplantamos a sinalização que foi danificada com a própria obra e obviamente agora só falta fazer o ajuste nos semáforos ali na marginal Botafogo com a Jamel Cecílio. A liberação do trecho entre a rua PL 13 e a avenida Jamel Cecílio aconteceu alguns dias antes do previsto. Liberando esse trecho até o final do mês, nós estaremos liberando toda a marginal. No sentido norte-sul da avenida Independência até a avenida Anhanguera e no sentido sul-norte também da avenida Anhanguera até Independência. São os trechos que foram mais afetados.